Qual foi a grande dificuldade pra família realmente migrar pros Estados Unidos? Em relação a tudo, geral de família mesmo, assim. O que que pegou mesmo, no sentido de estar aqui no primeiro momento? Cara, Hugo, pra nós até hoje, até hoje, a minha vida no Brasil era muito melhor do que aqui. É, assim, pra nós ainda é muito difícil. Eu vivia muito bem no Brasil. Morar pra mim em Orlando é uma missão. Eu não tô morando aqui pra uma vida melhor. A minha vida no Brasil era melhor que aqui. Então, assim, é difícil pra gente até hoje, sabe? O meu filho de 12 anos mesmo, se eu falar com ele, ele volta pro Brasil amanhã. Amanhã, assim, ele nem pisca. Minha esposa também se... Assim, é porque, então assim, muita gente pensa, ah, foi pra lá pra viver não sei o que e tal. São dois tipos de pessoas que vêm pra cá, né? Assim, eu falo com muito amor e respeito mesmo. Tem aquele que realmente vem em busca de uma vida melhor ou tem aquele que vem... Porque alguma coisa trouxe ele pra cá. No meu caso, foi isso. Então, assim, pra nós até hoje, em quatro anos que eu moro aqui, essa ainda é a nossa dificuldade. A gente tem lembranças, a gente tinha uma vida muito estabelecida, tinha toda uma história. Então, isso até hoje mexe com a gente. Mas o nosso amor por Orlando, o nosso amor pela missão que a gente carrega, é maior. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL